A definição de corrente elétrica Vamos começar então com a definição A corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de carga elétrica limitada pelas dimensões do condutor Corrente elétrica, para que ela exista, o movimento tem que ser ordenado Quando o movimento está desordenado, é apenas elétrons, de forma desordenada Mas quando você ordena ele, coloca em fileira, você produz a corrente elétrica Para que você possa ordenar essa corrente elétrica, você tem que ter o que? Uma diferença de potencial, o positivo e o negativo que vai organizar Então vem aqui, está mostrando o sentido aqui dos elétrons Sai do negativo e vai para o positivo Esse sentido dos elétrons, é o sentido real ou convencional? É o sentido real, do convencional é do positivo para o negativo Esse aqui é o sentido dos elétrons Aqui ele faz uma analogia com a água, o water flow Então nós temos aqui o movimento da água Que faz movimentar essa turbina para gerar energia elétrica Repara só que a água movimenta a turbina Assim como os elétrons acendem essa lâmpada A correnteza dessa água gira a turbina Assim como a correnteza dos elétrons Acende esta lâmpada bem aqui, certo? Então o prático é basicamente parecido Essa analogia entre os dois Então vamos lá, tem o movimento ordenado de portadores de carga elétrica Limitada pelas dimensões do condutor Uma outra analogia com corrente elétrica É isso aqui, estão vendo esse menino aqui deslizando? Por que ele deslizou? Porque tem uma diferença de altura Existe uma altura maior, uma altura menor A diferença de altura produz uma energia Qual é essa energia provocada pela diferença de altura? A diferença de altura produz energia potencial gravitacional E essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética Quando a criança escorrega o bumbum Quando a criança escorrega o bumbum Ela vai se movimentar devido a essa diferença de altura Aqui o que faz movimentar os elétrons Não é a diferença de altura É a diferença de potencial Que produz a energia elétrica Então repare que deve haver essa diferença Para produzir a correnteza A correnteza também Ela existe devido a uma diferença de temperatura A correnteza da água no caso Então repare que sempre para que haja um movimento de alguma coisa Tem que ter a diferença O vento Como é que o vento é produzido? Devido a diferença de temperatura da água e da terra Quando o vento sai da água e vai para a terra A brisa é marítima A terra está quente Então aquele ar frio Aquela correnteza que vem do mar Que é fria Ela vai para a terra e refresca a terra Tá bom? Deixando a terra mais fresca Então como é que acontece isso? Devido a diferença de temperatura Meio dia Quando a terra e a água estão na mesma temperatura Não tem diferença de temperatura Não tem movimento Não tem energia Fluxo de energia Então para que você tenha Um fluxo de qualquer energia Tem que ter a diferença A diferença de temperatura Produz energia de calor A diferença de altura Produz energia potencial gravitacional E a diferença de potencial elétrico Produz corrente elétrica Deslocamento dos portadores de carga em um condutor Então é isso que é a definição De corrente elétrica É deslocar cargas em um condutor Lembrando que as cargas no sentido convencional São cargas positivas que fluem No sentido convencional Nos sólidos Quem se movimenta são os elétrons Principalmente nos sólidos que são condutores Exemplo Metal Nos fluidos O que vai fluir são Os íons Os íons Que vão se movimentar Os íons positivos para o negativo Você estuda isso em pilha Em química Que são em gases e líquidos Que são os fluidos Água salgada Produz íons Por isso que dá choque água Por causa do sal Esse aqui É o deslocamento aqui De elétrons Reparem que ele está se deslocando De forma desordenada Eu não tenho uma diferença de potencial aí Só tenho Ele pode estar até eletrizado Você estuda isso em eletrostática Mas quando eles não estão ordenados São apenas cargas elétricas Eletrostática Quando eles se movimentam é eletrodinâmica Olha, isso aqui é a velocidade de arrastamento Na ordem de centímetros por segundo Olha aqui O condutor Esse condutor aqui Ele é um condutor sólido E eu tenho aqui elétrons Esses elétrons Eles estão De forma Desordenada, certo? Os elétrons estão de forma desordenada Por enquanto ele é só um condutor Os elétrons estão ali Mas não tem corrente elétrica Aqui são as moléculas Que são os conjuntos De átomos Perdão Agora que os elétrons apareceram Que é chamada de carga elétrica Antes de ser descoberto Os elétrons Eram consideradas cargas positivas Então aqui os elétrons Aqui estão Se movimentando De forma desordenada São apenas elétrons Se movimentando Próximos de moléculas Então na estrutura molecular De um condutor Os portadores de cargas Elétricos livres Tem grande liberdade De movimento Tanto que o condutor O bom condutor O metal Os elétrons são livres Porque eles estão Afastados do núcleo Reparem só Que eles estão Afastados do núcleo Estão vendo? Afastado? Então se eles estão Afastados do núcleo Eles são elétrons livres Se esse elétron Estivesse muito próximo Do núcleo Seriam elétrons fixos Com dificuldade Para se movimentar Bom Agora Veja a diferença De potencial Devido ao desnível De potencial elétrico Entre os dois pontos Olha só Estão vendo aí? Negativo Tem aqui High voltage Low voltage Alta voltage Muitas cargas elétricas E baixa voltagem Negativo Então eu tenho aqui A diferença de voltage Causada Causa O movimento Desses elétrons Eles vêm aqui Aqui tem muitos elétrons Vai fluir para cá Que tem pouco elétron Quem tem mais Dá para quem tem menos Igual a água Quem vai dar Água O fluxo de água Vai ser desse Que tem mais Para o menos Ou do menos Para o mais O fluxo de água Vai sair de onde? Para o mais Para o menos É esse que é o fluxo De energia Tá ok? A diferença de potencial Ela funciona assim A DDP Ela é chamada de tensão Ela vai medir O desnível de potencial elétrico Entre dois pontos Ou seja Ele vai medir a diferença De energia Entre esses dois Aqui Esse sentido É o sentido real Convencional Do negativo Para o positivo Esse é o sentido Real Para ligar a lâmpada Devido a diferença De Muito bem Devido a diferença De potencial Muito bem Vamos continuar Então a voltagem Quanto maior a voltagem Maior a diferença De energia Se eu tenho Bem aqui Aqui O desnível Aqui é pequeno Vai sair só um pouquinho De água Agora quando eu aumento O desnível Eu aumento A energia potencial Dele Eu aumento A altura Essa água Vai sair com mais Energia cinética Com mais movimento É igual A energia elétrica Se eu tenho Uma pilha Com uma voltagem Eu vou ter Um fluxo De corrente elétrica Agora se eu coloco Duas pilhas Eu vou aumentar A voltagem Aumentando a voltagem Eu vou aumentar O fluxo De corrente elétrica Então eu vou ter Maior energia Ar-condicionado Ele precisa De uma baixa Ou uma grande Uma alta voltagem Perdão Ele precisa De uma alta voltagem É como se ele Precisasse de mais pilha Então por isso Que ele funciona Com 220 volts Micro-ondas Então existe equipamentos Que precisam De grande voltagem Para poder funcionar Porque necessitam De grande Fluxo de corrente elétrica Fluxo de corrente elétrica É redundante Se é corrente Tem fluxo Fluxo de elétrons Ou corrente elétrica Então a direção Do movimento dos elétrons É da região De menor potencial Para maior potencial A direção Do movimento Dos elétrons Dos elétrons Bom, está aqui O multímetro Que ele é usado Para medir Os dados Dos circuitos elétricos Ele mede aqui Corrente elétrica Ele vai medir Energia Ele mede Voltagem Ele mede A corrente elétrica Amperagem Ele vai medir As demais coisas Que estão aqui Deixa eu ver Se eu consigo encontrar Resistência Ah, e a resistência Resistência Isso Que é dada em ohm Então ele mede As grandezas Da eletricidade No caso Obrigado Aqui a corrente elétrica O movimento ordenado Devido a ação De um campo elétrico Estabelecido No interior De um condutor Pela aplicação De diferença De potencial DDP Entre dois pontos Então está aqui Olha só Esses elétrons Estão desordenados A partir do momento Que eu coloco Uma bateria Ou seja O positivo Negativo Eu coloco Uma diferença De potencial Automaticamente Esses elétrons Eles passam A ter um movimento Ordenado Devido a diferença De potencial Então olha só O movimento Ordenado deles Estão tendo Um movimento Ordenado Então isso é causado Devido a diferença De potencial Reparem que ele Sai do negativo E vai para o positivo O sentido real Dos elétrons Nesse caso aqui É convencional É no sentido real Sentido real Dos elétrons Que é a corrente Desses elétrons A correnteza Desses elétrons E o sentido Do vetor Campo elétrico Que você vai utilizar Repare o seguinte O sentido do vetor Campo elétrico É utilizado No sentido real Ou no sentido Convencional O que você acha? Ele é utilizado No sentido Convencional Que é o sentido Negativo A corrente elétrica Real Ela Nos sólidos Ela é formada Por deslocamento De elétrons Então o sentido real É o contrário Do vetor campo elétrico No interior Do condutor Aqui o sentido Do vetor campo elétrico E a corrente elétrica Fluindo No sentido oposto Ao vetor campo elétrico Ok? Isso aqui é a corrente elétrica real Como nós falamos A corrente elétrica Convencional Ele vai adotar Formadas por partículas Positivas Então o sentido Da corrente É o mesmo Do vetor campo elétrico Então Quando a gente fala Em convencional O sentido da corrente elétrica Vai mudar Ele vai ter o mesmo sentido Do vetor campo elétrico A corrente elétrica Passa a ter outro sentido Porque eu estou Utilizando cargas positivas Então sai do positivo Para o negativo Por que isso? Por que o professor Muda o sentido Da corrente elétrica De real para convencional? Porque Não tinham descoberto Os elétrons Achavam que a carga Era positiva E foi convencionada Do positivo para o negativo O sentido Da corrente elétrica Achavam que a corrente elétrica Era feita de cargas positivas Então o estudo É feito Com a corrente elétrica E o campo elétrico Tendo o mesmo sentido A intensidade da corrente elétrica Ela é medida ampere Ela indica O fluxo de portadores De cargas Que são os elétrons Por unidade de tempo Então o que é a intensidade? A intensidade da corrente elétrica Nada mais é Do que A carga pelo tempo É o I que é que tem I que é que tem A carga elétrica Pelo tempo Então nós temos aqui Um litro por segundo Olha a água caindo aqui Um litro por segundo É a mesma coisa Essa aqui É a intensidade de água Qual é a intensidade de água? É um litro A cada segundo É essa a intensidade Da correnteza Dessa água Dessa torneira Agora qual é a intensidade De corrente elétrica Dessa pilha? No caso Não é litros A quantidade De elétrons Não é dada em litros A quantidade de elétrons Ou de prótons É dada em Coulub Que é a quantidade de carga Então é um Coulub Por segundo Que é a mesma coisa Que um ampere Tá bom? Um litro por segundo Fazendo a analogia É um Uma quantidade De carga por segundo Que é um Coulub Por segundo Que é a mesma coisa Que um ampere Bom, a quantidade de carga Que atravessa A determinada sessão normal Durante certo intervalo De tempo Então tá aí Tá aqui os elétrons Esse aqui é positivo Ou negativo? Se eu utilizar Como real Se for real Esse aqui vai ser Positivo E esse é Negativo Olha aí Essa aqui é a sessão normal Que passa bem aqui Passa a corrente elétrica E o que é que tem? É a quantidade Pelo Tempo Então tá aí A quantidade Pelo tempo É a intensidade De carga elétrica O I No sistema internacional É Coulub E aí Abraão Tá dormindo Tá aí Abraão Então a intensidade É ampere Tá aqui a foto De ampere Pra você colocar No quadro Tá? E na sua parede A foto de ampere Esse aqui é o sentido real Então se é real Aqui é negativo E aqui é positivo Sentido convencional É o oposto Isso aqui já vimos Estamos apenas revisando Pra gente poder entrar Em assunto novo Tá aqui a intensidade Da corrente elétrica É a razão da quantidade Pelo tempo Essa aqui é a sessão normal Que corta É uma sessão imaginária Que é a forma Do estamos kit Se você pega esse T bem aqui Passa pra lá multiplicando Fica kit Estamos kit Q igual a I vezes T Lembrando que esse Q É daquela Da forma Tu quer né? Tu quer né? Tu quer né? Tá aqui ó Tu quer né? Entrando Lembrando que esse N É o número de carga O número de partículas Perdão Prótons ou elétrons Pode ser positivo ou negativo E o E é a carga elementar Que é 1,6 vezes 10 A menos 19 Coulub É o valor da carga De um elétron Ou um próton Ele pode ser positivo Ou ele pode ser negativo Ok? Vamos lá então Vamos continuar Então aqui um exemplo Que a gente já fez muitos exemplos Esse aqui é um deles Uma corrente elétrica De 2,5 mA Numa sessão reta No intervalo de tempo 2 ms Qual a quantidade de carga Que atravessa o número E o número de elétrons Ele quer a quantidade de carga O que? E ele quer o número de elétrons Então vamos lá Lembrando que esse mini aqui Vale quanto? Vale 10 a menos 3 Tanto esse aqui Quanto esse aqui Vale 10 a menos 3 Então ele quer saber a quantidade Gente Se eu tenho Corrente elétrica E eu tenho o tempo Eu tenho o I Eu tenho o T Dá pra te achar o Q Tenho o I Tenho o T Dá pra te achar o Q Estamos Kit Então tá aí Lembrando que No lugar desse mini Eu vou colocar 10 a menos 3 2,5 Mini 10 a menos 3 Se fosse micro Seria 10 a menos 6 Se fosse nano Seria 10 a menos 9 Se fosse pico Seria 10 a menos 9 Então é mini, micro, nano, pico 10 a menos 3 10 a menos 6 10 a menos 9 10 a menos 12 Então aqui é mini Então é 10 a menos 3 O tempo também é mini No lugar desse mini Eu vou colocar 10 a menos 3 Então vamos lá E o que é que tem? Estamos Kit Estamos Kit O I vale 2,5 Vezes 10 a menos 3 É O Eu tenho bem aqui O tempo Que é 2 vezes 10 a menos 3 Então tá aqui Pra que você possa Multiplicando 2,5 vezes 2 É 5 isso 10 a menos 3 Vezes 10 a menos 3 Conserva a base 10 Somos expoente Menos 3 com menos 3 É 10 a menos 6 Lembrando que esse 10 a menos 6 É a mesma coisa que micro Poderia ser 5 Micro Cúlub Poderia ser 5 vezes 10 a menos 6 Cúlub Ou 5 micro Cúlub Né? O micro Micro Cúlub Então vamos lá E pra te achar Edu Diga É Quando for micro Qual é que vem na frente Vem M também Quando for Micro? Não, é o Mi É aquela letra grega Eu tô procurando aqui É aquela letra grega Eu tô procurando aqui Onde é que tem É tipo U, não é? É tipo U Ué, é o micro Eu tô procurando aqui Uma letra grega Então agora eu quero achar o número de elétrons Então tu? Tu quer achar o número de elétrons? Tu quer, né? Tu quer, né? Quanto é que é a carga? 5 vezes 10 a menos 6 A carga alimentar Que é a carga de um elétron Você tem que ser 1 vezes É 1 vezes 10 elevado 9, não é isso? Isso, 1,6 Vezes 10 a menos 6 Isso, 1,6 Vezes 10 elevado a menos 19 Então continuando aqui Nós temos Que O valor da carga O valor da carga Deixa eu tirar isso aqui daqui Tirar isso aqui Colocar bem aqui O valor da carga Então esse é Tá multiplicando Passa lá Dividindo Passa dividindo Vou dividir esses dois 5 vezes 10 a menos 6 Dividido por 1,6 Olha aqui, ó 5 dividido por 1,6 É 3,125 Esse 10 a menos 19 Ele está Tá negativo Sobe pra lá o quê? Positivo Então vai ficar 19 menos 6 Que é 13 É o valor da quantidade de elétrons Que nós temos aí Bom, aqui o sentido Da corrente elétrica O I Ele se mantém constante Aí se é a corrente contínua O I Ele vai permanecer constante Para sempre E a corrente alternada A corrente Ela vai ter o máximo E vai ter o mínimo Ou seja, a corrente vai variar Ele vai variar de forma periódica Corrente contínua É constante Corrente alternada Ela vai variar Bom A pilha Você acha que ela A corrente elétrica que sai dela É contínua Ou você acha que a corrente que sai dela É alternada O que você acha? É contínua Porque fica gastando tempo todo Fica gastando tempo todo Muito bem Então a corrente é contínua Esse aqui é o gráfico da pilha Agora Em nosso lar A lâmpada fica piscando O computador fica piscando Por que será que tem esse pisca-pisca? Porque a corrente é A corrente é Alternada Se a corrente é alternada Nós temos uma economia Lembrando que quem descobriu Os caras que trabalhavam muito com a corrente contínua Foi o cara que disseram que descobriu a lâmpada Que estão mais velhos Quem descobriu uma corrente muito melhor Que é utilizada em todas as residências Foi Um dos caras que descobriram Foi Como é que é o nome dele? Foi Nicolas Tesla, né? O disco Da corrente alternada Que é o que nós utilizamos em nossa casa Que ela fica piscando Para economizar A potência dela é muito melhor Que é o da tomada Que é o que nós utilizamos Tá? Então vamos lá Continuando Tipo de corrente elétrica Existe a corrente contínua Que é o CC Né? Que muitos tem aqui E o DC Que é Aqui corrente contínua E corrente Ou DC Ou corrente alternada Corrente contínua Olha a corrente contínua aqui Pires e bateria Fluindo de forma contínua O gráfico é esse aqui Enquanto que a corrente Alternada Tá aqui O I aqui O I que aqui tem Corrente contínua Forma uma figura de Um Quadrado Lembrando que carga é igual a área Lembrando que a área de um quadrado É base vezes altura Se a base é T E a altura é I Base vezes altura É I vezes T Que é a fórmula Que estamos kit É a fórmula do estamos kit E a corrente alternada A corrente elétrica Vai e volta Alternando O que acontece Nas tomadas e nas usinas A corrente alternada Ela vai variar Nesse caso aqui O gráfico não vai ser o mesmo Da corrente alternada Ele vai variar periodicamente Olha só como ele varia periodicamente Ele cresce Depois decresce Cresce Depois decresce Ele vai e ele volta Essa corrente alternada aqui O efeito magnético Da corrente elétrica É que a corrente elétrica Ela produz Um campo magnético Em sua volta Pra quem não sabe Isso foi descoberto Por Faraday Eu aconselho a vocês A assistirem Cosmo A gente pode até fazer aqui Uma zoom de Cosmo De repente né Pensou fazer uma zoom de Cosmo A gente vê aí A história de Faraday Que é muito interessante Falando sobre a descoberta Que a corrente elétrica Produz o campo magnético Tanto que você tem Imas artificiais né Produzido por corrente elétrica Então efeito A corrente elétrica Nós temos esse efeito magnético A corrente elétrica Percorre um condutor Nas proximidades E aparece o campo magnético E esse efeito Sempre vai ocorrer Olha o eletroíma aí Carregando bem aqui O robô dos transformers Vocês estão vendo aqui O eletroíma Atraindo os robôs dos transformers A corrente elétrica De alta voltagem Produz um campo magnético É capaz de levantar carro Tá aqui O rapaz aqui A foto dele né A selfie A selfie de Ampere Então vamos lá O efeito térmico A corrente elétrica também Produz o aquecimento Que é o chamado efeito Efeito joule né Efeito joule Que é o efeito térmico Que ela produz nos fios elétricos Nós temos aqui Então o efeito joule É o aquecimento Que observamos no produtor Devido a passagem Da corrente elétrica Então tá aqui A corrente elétrica Vai passando Vai esquentando aqui O fio Vai esquentando a lâmpada É o efeito joule Existe o efeito químico Que é produzido Por reações químicas Devido a essa passagem Por um eletrolítico Que provoca a eletrólise Você estuda isso Em eletrólise né Tá aí a eletrólise Nós temos aqui O ânodo O cátodo E isso aqui É um efeito químico Produzido Pela corrente elétrica Nós temos o efeito fisiológico Que é o choque De alta voltagem Esse é o efeito fisiológico Então tá aqui A foto do Abraão Pegando o choque Tá aqui A corrente elétrica passando E isso E isso vai provocar Muita coisa aqui Lembrando que o choque Ele vai causar Ele pode causar parada cardíaca Pode causar O sangue pode ferver O perver ele vai evaporar Pode queimar a pele Pode ocorrer vários efeitos Fisiológicos no choque Agora aquele choque Aquele de baixa voltagem Só dá aquela Aquela dormência né Olha ali ó O Abraão ali Igualzinho O efeito luminoso aqui A corrente elétrica Ela também ilumina Ela pode também Produzir a luz Nós temos aqui O efeito luminoso Certos gases Ao serem percorridos Por uma corrente elétrica Ionizam e emitem a luz Isso a gente vai aprender melhor Em física quântica tá gente Que a corrente elétrica Ela excita os elétrons Causa um salto quântico E depois esses elétrons Eles vão relaxar E emitir a luz Através de transição eletrônica Então a corrente elétrica Tem esse poder De excitar os elétrons E esses elétrons E emitirem luz Isso vai ajudar melhor Isso em física quântica O efeito fisiológico Quando a corrente Percorre o corpo De qualquer animal Produz formigamentos Queimaduras E até a morte Deus que nos livre Então vamos lá Tá aqui O que faz os elétrons Se moverem no sentido Você já viu né Que é A diferença de potencial Quando você Tá aqui o campo elétrico Passando aqui Os elétrons estão desordenados Quando eles ordenam Em sentido oposto Ao campo elétrico Que é o sentido real É porque eu tenho Uma diferença de potencial Eu tenho uma voltagem Vem aqui A corrente elétrica No sentido convencional Passando aqui O campo elétrico No sentido oposto Então vamos lá O maior potencial Para o menor potencial Esse é o sentido Da corrente elétrica No sentido convencional Então eles transformam Qualquer modalidade Em energia elétrica Essa é a função Do gerador O que o gerador faz? Transformar a energia Em energia elétrica Qualquer tipo de energia Por exemplo O gerador Que é da usina hidrelétrica A energia da água Que é a energia cinética Quando gira uma turbina Transforma em energia elétrica A energia do vento Produz A energia elétrica Então reparem só A energia química Das pilhas e baterias Produzem energia elétrica Isso são geradores E o que são receptores? É o inverso A energia elétrica Que transforma as coisas Em qualquer tipo De modalidade de energia Tipo a energia elétrica Fazendo com que vocês Me escutem aí Transformando em energia sonora Os receptores ativos Transformam a energia elétrica Em outras modalidades de energia Então está aqui O gerador Produção de energia Ele gera energia As pilhas e baterias Elas são causadas Por oxidação Perda de elétron Ou redução Recebimento de elétron Então nós temos A oxidação Perda de elétron E a redução Recebimento de elétron Que vai gerar Corrente elétrica Sai do positivo Para o negativo Então tem aí Energias químicas Transformando em energia elétrica A bateria também Que são dispositivos Eletroquímicos Podem ser recarregados Como baterias De automóveis E celulares E notebook Você pode recarregar Isso ali E lembrando que A corrente da bateria Ela é contínua E aqui os receptores Olha só Quando a corrente elétrica Vem aqui Faz movimentar Isso transforma em energia mecânica Fazer movimentar Os motores O motor é um receptor O chuveiro elétrico É um receptor Ferro Eletricidade aqui Exemplos de transformações De eletricidade em calor Lâmpada incandescente Ferro elétrico Na chuveira elétrica O forno aqui É elétrico Lembrando que microondas Não é energia térmica Pelo amor de Deus Então a resistência elétrica É dada em ON Nós temos aqui Essa resistência Tem uma água aqui passando E se eu coloco Se eu tenho aqui Um fio grosso Vai ter uma grande resistência? Não O fio é grosso Agora se for um cano fino Não vai ter Vai ter mais resistência Porque o cano é fino Vai passar menos água A mesma coisa acontece Com o fio elétrico Se o fio for grosso Vai passar mais corrente elétrica Aqui ó A resistência elétrica Quanto mais pessoas Tem aqui Mais difícil é Para você passar O que está acontecendo Na feira de Belém Em todas as feiras de Belém Nessa época A geração de energia elétrica Aqui Aqui você pode Vou mandar esses slides para você O circuito em série Que nós já vimos Está aqui duas lâmpadas Aqui ligadas em série Uma atrás Eu tenho a mesma corrente Só que eu vou somar A tensão Está aqui a comparação Bem aqui Eu posso representar Essas lâmpadas Por essas resistências aqui Lembrando que esses resistores Aqui são em paralelo A representação das resistências Pode ser ou assim Ou assim dessa forma O consumo mensal Potência Vezes o número de horas Então para você saber O consumo mensal Basta você saber A potência do aparelho E o número de horas Ou seja É o PT Potência Aqui PT P vezes T Eu vou saber O consumo de energia Energia PT Consumo mensal Energia Potência P Número de horas Tempo É PT É PT Então eu quero saber Aqui O consumo de energia Basta eu saber A potência do aparelho A quantidade de horas Que eu ligo ele Eu vou saber O consumo de energia Que eu estou tendo Está aqui Isso aqui É a potência de cada aparelho Depois vocês dêem uma olhada Quando eu enviar ali Vocês dêem uma olhada Na potência de cada aparelho No caso O chuveiro Olha quanto é o chuveiro no inverno 5.400 No verão é 4.500 Então É o grande campeão Aqui dessa tabela O ar-condicionado é 1.100 O chuveiro elétrico é muito mais E eu querendo comprar um chuveiro elétrico Mas em compensação Tu vai usar só naquela hora No banho Então não vai gastar tanto Dá mais aquele pessoal ali Que toma banho E de 30 segundos Aí que não gasta mesmo Então agora Eu quero achar o número de elétrons Então tu Tu quer achar o número de elétrons Tu quer né Tu quer né Quanto é que é a carga 5 vezes 10 a menos 6 A carga alimentar Que é a carga de um elétron Você tem que ser 1 vezes 10 É 1 vezes 10 elevado a menos 10 Isso 1,6 Vezes 10 a menos 1,6 Isso 1,6 Vezes 10 elevado a menos 19 Então continuando aqui Nós temos Que o valor da carga O valor da carga Deixa eu tirar isso aqui Daqui Tirar isso aqui Colocar bem aqui O valor da carga Então esse é Tá multiplicando Passa lá Dividindo Passa dividindo Vou dividir esses dois 5 vezes 10 a menos 6 Dividido por 1,6 Olha aqui 5 dividido por 1,6 É 3,125 Esse 10 a menos 19 Ele está Tá negativo Sobe pra lá o que? Positivo Então vai ficar 19 menos 6 Que é 13 É o valor da quantidade De elétrons Que nós temos aí Bom, aqui o sentido Da corrente elétrica O I Ele se mantém constante Essa é a corrente contínua O I Ele vai permanecer constante Para sempre E a corrente alternada A corrente Ela vai ter o máximo E vai ter o mínimo Ou seja A corrente vai variar Ele vai variar De forma periódica Corrente contínua É constante Corrente alternada Ela vai variar Bom A pilha Você acha que ela A corrente elétrica Que sai dela É contínua Ou você acha Que a corrente Que sai dela É alternada O que você acha? É contínua Porque fica gastando Tempo todo Fica gastando Contínuo Muito bem Então a corrente é contínua Esse aqui é o gráfico Da pilha Agora Em nosso lar A lâmpada Ela fica piscando O computador Fica piscando Por que será Que tem esse pisca-pisca? Porque a corrente é A corrente é Alternada Se a corrente é alternada Nós temos uma economia Lembrando que Quem descobriu Os caras que Trabalhavam muito Com a corrente contínua Foi o cara Que disseram Que descobriu a lâmpada Mas na verdade Que estão mais velhos É? Quem descobriu Uma corrente muito melhor Que é utilizada Em todas as residências Foi Um dos caras Que descobriram Foi Como é que é o nome dele? Foi Nicolas Tesla, né? Da corrente alternada Que é o que nós Utilizamos em nossa casa Que ela fica piscando Para economizar A potência dela É muito melhor Que é o da tomada Que é o que nós utilizamos Tá? Então vamos lá Continuando Tipo de corrente elétrica Existe a corrente contínua Que é o CC Né? Que muitos tem aqui E o DC Que é Aqui é corrente contínua E corrente Ou DC Ou corrente alternada Corrente contínua Olha a corrente contínua Aqui, ó Filhos e bateria Fluindo de forma contínua O gráfico é esse aqui Enquanto que a corrente Alternada Tá aqui O I aqui O I aqui que tem Corrente contínua Forma uma figura De um quadrado Lembrando que carga É igual a área Lembrando que a área De um quadrado É base vezes altura Se a base é T E a altura é I Base vezes altura É I vezes T Que é a fórmula, né? Que estamos kit, né? É a fórmula do estamos kit E a corrente alternada A corrente elétrica Vai e volta Alternando O que acontece Nas tomadas E nas usinas A corrente alternada Ela vai variar Nesse caso aqui O gráfico não vai ser o mesmo Da corrente alternada Ele vai variar periodicamente, ó Olha só como ele varia periodicamente Ele cresce Depois decresce Cresce Depois decresce Ele vai E ele volta Essa corrente alternada aqui O efeito magnético Da corrente elétrica É que a corrente elétrica Ela produz Um campo magnético Em sua volta Pra quem não sabe Isso foi descoberto Por Faraday Eu aconselho a vocês A assistir Cosmo A gente pode até fazer aqui Uma zoom de Cosmo De repente, né? Pensou fazer uma zoom de Cosmo? A gente vê aí A história de Faraday Que é muito interessante Falando sobre a descoberta Que a corrente elétrica Produz o campo magnético Tanto que você tem Imas artificiais, né? Produzido por corrente elétrica Então, efeito A corrente elétrica Nós temos esse efeito magnético A corrente elétrica Percorre um condutor Nas proximidades E aparece o campo magnético E esse efeito Sempre vai ocorrer Olha o eletroíma aí Carregando bem aqui O robô dos transformers Vocês estão vendo aqui O eletroíma Atraindo os robôs dos transformers A corrente elétrica De alta voltagem Produz um campo magnético É capaz de levantar carro Tá aqui O rapaz aqui A foto dele, né? A selfie A selfie de ampere Então vamos lá O efeito térmico A corrente elétrica também Produz o aquecimento Que é o chamado efeito Efeito joule, né? Efeito joule Que é o efeito térmico Que ela produz nos fios elétricos Nós temos aqui Então o efeito joule É o aquecimento Que observamos no produtor Devido a passagem Da corrente elétrica Então tá aqui A corrente elétrica vai passando Vai esquentando aqui O fio Vai esquentando a lâmpada É o efeito joule Existe o efeito químico Que é produzido por reações químicas Devido a essa passagem Por um eletrolítico Que provoca a eletrólise Você estuda isso em eletrólise, né? Tá aí a eletrólise Nós temos aqui o ânodo O cátodo E isso aqui é um efeito químico Produzido Pela corrente elétrica Nós temos o efeito fisiológico Que é o choque De alta voltagem Esse é o efeito fisiológico Então tá aqui a foto do Abraão Pegando o choque Tá aqui A corrente elétrica passando E isso E isso vai provocar Muita coisa aqui Lembrando que o choque Ele vai causar Ele pode causar parada cardíaca Pode causar O sangue pode ferver O perver ele vai evaporar Pode queimar a pele Pode ocorrer vários efeitos Fisiológicos no choque Agora aquele choque Aquele de baixa voltagem Só dá aquela dormência, né? Olha ali, o Abraão ali Igualzinho, não falei? Que era igual ao Abraão? Olha ali Mas aí, Abraão, de novo aí Vamos ver Igualzinho O efeito luminoso aqui A corrente elétrica Ela também ilumina Ela pode também produzir A luz Nós temos aqui O efeito luminoso De certos gases Ao serem percorridos Por uma corrente elétrica Ionizam e emitem a luz Isso a gente vai aprender melhor Em física quântica, tá gente? Que a corrente elétrica Ela excita os elétrons Causa um salto quântico E depois esses elétrons Eles vão relaxar E emitir a luz Através de transição eletrônica Então a corrente elétrica Tem esse poder De excitar os elétrons E esses elétrons E emitirem luz A gente vai estudar melhor Isso em física quântica O efeito fisiológico Quando a corrente Percorre o corpo Em qualquer animal Produz formigamentos Queimaduras E até a morte Deus que nos livre Então vamos lá Tá aqui O que faz os elétrons Se moverem no sentido Você já viu Que é A diferença de potencial Quando você Tá aqui o campo elétrico Passando aqui Os elétrons estão desordenados Quando eles ordenam Em sentido oposto Ao campo elétrico Que é o sentido real É porque eu tenho Uma diferença de potencial Eu tenho uma voltagem Vem aqui A corrente elétrica No sentido convencional Passando aqui O campo elétrico No sentido oposto Então vamos lá O maior potencial Para o menor potencial Esse é o sentido Da corrente elétrica No sentido convencional Então eles transformam Qualquer modalidade Em energia elétrica Essa é a função Do gerador O que o gerador faz? Transformar a energia Em energia elétrica Qualquer tipo de energia Por exemplo O gerador Que é da usina hidrelétrica A energia da água Que é a energia cinética Quando gira uma turbina Transforma a energia elétrica A energia do vento Produz A energia elétrica Então reparem só A energia química Das pilhas e baterias Produzem energia elétrica Isso são geradores E o que são receptores? É o inverso A energia elétrica Que transforma as coisas Em qualquer tipo De modalidade de energia Tipo a energia elétrica Fazendo com que vocês Me escutem aí Transformando em energia sonora Os receptores ativos Transformam a energia elétrica Em outras modalidades de energia Então está aqui O gerador Produção de energia Ele gera energia As pilhas e baterias As pilhas e baterias Elas são causadas Por oxidação Perda de elétron Ou redução Recebimento de elétron Então nós temos A oxidação Perda de elétron E a redução Recebimento de elétron Que vai gerar Corrente elétrica Sai do positivo Para o negativo Então tem aí Energias químicas Transformando em energia elétrica A bateria também Que são dispositivos Eletroquímicos Podem ser recarregados Como baterias De automóveis E celulares E notebook Você pode recarregar Isso ali E lembrando que A corrente da bateria Ela é contínua E aqui os receptores Olha só Quando a corrente elétrica Vem aqui Faz movimentar Isso transforma em energia mecânica Fazer movimentar Os motores O motor é um receptor O chuveiro elétrico É um receptor Ferro Eletricidade aqui Exemplos de transformações De eletricidade em calor Lâmpada incandescente Ferro elétrico Chuveiro elétrico O forno aqui Elétrico Lembrando que micro-ondas Não é energia térmica Tá gente Pelo amor de Deus Então a resistência elétrica É dada em ON Nós temos aqui Essa resistência Eu tenho uma água aqui passando E se eu coloco Se eu tenho aqui Um fio grosso Vai ter uma grande resistência? Não O fio é grosso Agora se for um cano fino Não vai ter Vai ter mais resistência Porque o cano é fino Vai passar menos água A mesma coisa acontece Com o fio elétrico Se o fio for grosso Vai passar mais corrente elétrica Aqui ó A resistência elétrica Quanto mais pessoas Tem aqui Mais difícil é Pra você Passar O que está acontecendo Na feira De Belém Em todas as feiras de Belém Nessa época da quarentena Ninguém consegue andar O tanto de aglomeração Que nós temos nas feiras Nessa época de quarentena É terrível Então vamos lá A geração de energia elétrica Aqui Aqui você pode Vou mandar esses slides pra você O circuito em série Que nós já vimos Está aqui duas lâmpadas Aqui ligadas em série Uma atrás Eu tenho a mesma corrente Só que eu vou somar A tensão Daqui a comparação Bem aqui Eu posso representar Essas lâmpadas Por essas resistências Aqui Lembrando que Esses resistores Aqui são em paralelo A representação Das resistências Pode ser ou assim Ou assim Dessa forma Tá O consumo mensal Potência Vezes o número de horas Então pra você saber O consumo mensal Basta você saber A potência do aparelho E o número de horas Ou seja É o PT Potência Aqui PT P Resistir Eu vou saber O consumo de energia Energia PT Consumo mensal Energia Potência P Números de horas Tempo É PT É PT Então eu quero saber aqui O consumo de energia Basta eu saber A potência do aparelho E a quantidade de horas Que eu ligo ele Eu vou saber O consumo de energia Que eu estou tendo Tá aqui Isso aqui É a potência de cada aparelho Depois vocês dêem uma olhada Aí quando eu enviar ali Vocês dêem uma olhada Na potência de cada aparelho No caso O chuveiro Olha quanto é o chuveiro no inverno 5.400 No verão é 4.500 Então É o grande campeão Aqui dessa tabela O ar-condicionado é 1.100 O chuveiro elétrico é muito mais E eu querendo comprar um chuveiro elétrico Mas em compensação Tu vai usar só naquela hora No banho Então não vai gastar tanto Dá mais aquele pessoal ali Que toma banho De 30 segundos Aí que não gasta mesmo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto